A mesma Land Rover que a gente fez lá, agora o rapaz deu uma batidinha aqui, pegou porta, é blindado, só que aqui o paralama é alumínio, olha só, rasgou a peça, dá uma olhada, e aí, o que você acha? A alteragem aqui fica tão difícil. Tchau, tchau, tchau.